Chegou a hora da gente conhecer uma história de empreendedores, empreendedorismo, que eu adoro mostrar aqui. É a hora do nosso quadro Tô Faturando. A Páscoa tá chegando e o mercado de doces é sempre uma boa alternativa pra empreender, né? A gente tá aqui com a Vivian Rosa, que veio mostrar os produtos e contar a história dela nesse mercado. Vivian, boa tarde, bem-vinda. Como foi? Começou a tua história aí fazendo doce? Então, comecei há um ano e meio. Só? Caramba! Vendendo trufas, aí depois eu fui pros bolos, fui fazendo cursos, me aprimorando e agora eu já tô na Páscoa. Você fazia o que antes disso? Eu era mãe. Só mãe? Não tinha uma profissão a não ser mãe, que já é uma coisa que dá muito trabalho, gente. Só mãe. Só cuidava do bebê em casa? Só bebê. Aí, quanto foi que te deu esse start de que você precisava, que você queria ter o seu próprio negócio que você queria? Aí eu pensei como o mercado de trabalho tá muito fraco, conseguir emprego é muito difícil. Falei, o que eu vou fazer em casa com o meu filho, né? Sim. Aí eu uniu o útil. Ó, agradável. Eu gosto de comer doce, amo, amo. Quem não gosta, né amiga? Aí, cuidando do filho em casa, eu consegui. Ó, gente, quando a gente criou o Torfaturando, a gente queria mostrar pra você que tá em casa, como a Vivian, que existem oportunidades se você tiver força de vontade, se você tiver coragem de correr atrás. Veja a história dela, né? Ela não tinha um emprego, ela não fazia uma coisa... Não, ela saiu do zero, praticamente, pra montar o negócio dela. Um ano e meio depois, você vende como os teus produtos? Eu vendo mais pela internet. A internet é um... é o melhor, assim, pra fazer divulgação. É, Instagram é a melhor coisa. Aí eu começo a vender também perto de casa, deixo em padaria, essas coisas. Tá, vamos mostrar aqui pra galera, ó. Ela trouxe ovos, vários ovos aqui. Ovos de colher. Os ovos são de colher. Mas o que eu queria mais mostrar pra vocês era este daqui. Isso aqui é uma quentinha, né? É, é uma marmitinha infantil, a gente chama. É a base de brigadeiro branco, brigadeiro ao leite, vai a paçoca e o ovo de chocolate imitando o ovo frito. Gente do céu! Ó, eu queria que... a gente tá com um tempo bem corrido hoje, mas eu queria que você passasse o seu Instagram pra quem quiser comprar essas delícias aqui. Meu Instagram é Vivi Adocica. Vivi Adocica a gente colocou na tela também. Vivi Adocica e eu tenho certeza que seus ovos são tão gostosos quanto são lindos. Aí eu vou deixar esses ovos pro pessoal provar todos. Então vamos provar, vamos comer. Fazer o seguinte, vamos guardar um desse aqui, um kit desse, pra gente sortear pra quem tá em casa. Tá, já. E amanhã. Tá bom? Vivi, obrigada. Obrigada, viu? Obrigada, viu? Mais e mais, meu amor. Obrigada. Adorei. Gente, a gente já vai encerrar, não acredito. Poxa, cara, hoje foi rápido, viu? Glício, obrigada.